Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Vamos lá retirar essa make maravilhosa, sabe? Não tava afim não, mas a gente tem que tirar. E toda mão que eu tiro a minha maquiagem, eu faço esse ritual e resolvi trazer pra vocês. O pino da minha argola caiu, eu fui pegar, né? Bom, começamos penteando o cabelo, jogando ele todo pra trás. Vamos com a nossa tiara, que eu tenho que lavar esta tiara, porque já tá pela misericórdia, né? Toda mão de base. Aí eu amei essa tiara. E vamos lá começar a retirar a make. Eu sempre começo tirando com demaquilante. Nesse caso, já está até acabando, temos que comprar outro. Eu fui na rua e não esqueci de comprar demaquilante. E também um tônico facial. Aí eu ia fazer o que, né? Lilian Reis. Comecei sempre a tirar pelo olho, tá? Enquanto eu tiro aí a minha maquiagem, não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta pra eu poder comprar um espelho de mesa melhor, porque esse daí também tá pela misericórdia. Ô pai do céu! Vamos lá. Começo a tirar a minha sombra primeiro, né? Pelo zoio. Ainda mais que eu passei... Como é que eu posso dizer a vocês? Delineador. Né? Então, eu gasto muito demaquilante. Muito, muito mesmo. E esse aí não é daqueles demaquilantes que a gente pode dizer assim... Deus venza. Essa voz do fudinho, vocês estão ouvindo aí, é de ágata. Afá. É afá. E vamos lá. E com o mesmo algodão sujo, eu passo no rosto e tome-lhe algodão. E tome-lhe demaquilante que já tá acabando e tome-lhe algodão. O que é que vocês estão achando a iluminação? Melhorou? Como é que tá? Diga aí pra mim que eu quero saber de vocês, tá? E vamos lá tirar a nossa maquiagem com demaquilante. Bom, meninas, agora é hora de lavar o nosso rosto. Já tem resenha desse sabonete, né? Eu lavo duas vezes pra retirar bem. E vamos lá para a nossa máscara. Essa máscara pink, ela é aquela máscara que você tem que deixar alguns minutinhos e depois vir descascando ela. Gente, ela dá uma refrescância na pele maravilhosa. Deixa a pele bem macia, aquela pele bem aveludada, tá? É a máscara máscara pink da Fenza e eu paguei nela acho que 4 reais, né? E a primeira vez que eu usei, eu botei bastante máscara. Então demorou bastante de secar, não secou nem a metade e ficou ruim de sair. Já dessa vez, como eu já comecei a usar, eu já sei qual é a quantidade certa de colocar dessa máscara e eu deixo ela aí no rosto mais ou menos uns 30 minutinhos a gente deixa essa máscara no rosto. E ela dá uma refrescância na pele, ela vai refrescando a sua pele. Passados os 30 minutinhos da máscara, eu agora recomeço a tirar. A única coisa ruim dessa máscara é que você parece que você sente que ela tá puxando o espelhinho do rosto. Sabe quando você coloca durex no rosto e puxa? Aí dá aquela sensação de que foi a metade do espelo? Pois é, essa máscara, ela me dá essa sensação. Mas ela sai super fácil e o melhor, não precisa você lavar depois que você tira a máscara, tá? Tchau. 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 Por mais que eu tenha cuidado na hora de passar a máscara. Máscara, mas eu sempre consigo passar na sobrancelha, eu consigo prender cabelo. Neste nível, não tem jeito. Ela, em algumas partes, era um pouco ruim de ser tirada, né? E eu evitei de passar desses lugares, mas não tem jeito. Sempre pega na sobrancelha, principalmente. Sempre tem um pouquinho da máscara. Além dessa pink, eu também tenho uma de pepino, que é muito boa. Tô amando esses produtos de rosto da Fenza. Vamos lá pra nossa máscara, que é a vitamina C, que revitaliza, refresca e você mela tudo. Sim. Eu apertei de vez, saiu um monte de máscara. Gente, eu gosto de usar essa máscara depois que eu termino de fazer todo esse processo, pela refrescância que ela dá na pele, a maciez, né? E ela dá uma revitalizada na sua pele. Então, eu passo bastante a máscara, passo a máscara no rosto todo. E deixo. Ela é uma máscara que é pra você ficar com ela no rosto. A vitamina C da Fenza. É sensacional. Gosto e muito. Ela, quando ela vai secando, você sente a pele bem aveludada. Maravilhosa. Bom, meus amores, é isso aí. Se você gostou demais do vídeo, não se esquece de dar like nesse vídeo. Se inscrever no canal, ativar o nosso vídeo da sineta. E é assim que eu preparo a minha pele pós-maquiagem. Então, é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!